Equipes do Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com apoio da Brigada Militar, cumpriram, na manhã da última segunda-feira, mandados de prisão em Getúlio Vargas. A operação, batizada de Guardião do Norte II, teve apoio também da Polícia Militar de Santa Catarina e teve como alvo pessoas que teriam ligação com uma facção criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense, o PGC, que atua no sul do país. Em Getúlio Vargas, um homem foi preso. Ao todo, a ação cumpriu 59 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em cidades dos três estados do sul. A facção, além de tráfico de drogas, seria atuante também no tráfico de armas, roubos, furtos, homicídios e outros crimes.